a limpeza aqui ó no induzido já limpeou o coletor coletor tem que ficar dessa forma aí galera quem fala é o tiago mais um vídeo para o canal rapaziada hoje eu tô com essa estrada aqui galera que que tá acontecendo com ela ela parou de dar partida galera se vira aqui ó para a partir ela só faz só faz barulho aí galera ó e não da partida beleza aparentemente aí é é diagnóstico de motor de partida já foi conferido na frente ali recentemente foi trocado aqui desse motor de partida rapaziada o porta escova beleza foi trocado o porta escova aí aí o cliente usou uns tempos aí e ela parou de parte da partida beleza vou tá abrindo aqui galera vou remover de fora ali vou tá abrindo e vou tá mostrando para vocês aí beleza quais pobre mãe então galera vou desligar a bateria aqui né a gente já o motor de partida evitar de dar algum curto aqui no sistema como eu disse para vocês recentemente foi trocado aí o porta escova desse motor de partida beleza galera mas não quer dizer que seja ele vou abrir aqui e vou conferir certinho e já mostra vocês aí então rapaziada motor de partida já tá fora aqui ó eu vou começar a abrir ele aqui vou tirar aqui esses dois parafusinho aqui que segura aqui o os porta escova vou remover esses dois parafusos aqui vou dar uma pausada para não ficar um vídeo muito comprido já volto mostrando vocês aí já esse esse e essa polca aqui que é a polca que segura o porta escova então já acabei de tirar aqui os parafusos nós dois parafusos fora tirar pouquinho aqui do porta escova agora vou remover a tampa aqui né que a tampa aqui dos porta escova que protege tudo tampa fora e as escova estão nova né como vocês estão vendo aqui né e agora vamos analisar porque que ele não tá dando partida galera vocês viram aí que ele não tá dando partida ele tá tudo novo mas ele tá isolando a partida vou colocar aqui uma colocar aqui um pito galera um pito uma bucha dessa aqui ó para ficar pressionizada as escovas aqui beleza dessa forma pressionizei aqui galera o porta escova já tá fora aqui ó aqui o porta escova já tá fora o que que aconteceu aqui galera ó vou mostrar pra vocês aqui o porquê que ele deixou de dar partida aí estou aqui ó copo aqui do do induzido o que aconteceu foi o seguinte galera ele deixou de dar partida por causa dessa graxa aqui ó beleza aparentemente aí foi passado uma graxa aí abrir e passar essa graxa nas escovas como vocês podem ver ó ela é uma graxa graxa grafite ó essa graxa aqui é uma graxa grafite que que acontece ela causa aqui ó o isolamento das escovas como vocês podem ver tá bem escuro e preto porque que tá escuro e preto porque as escovas aqui ó não tá dando contato beleza ela tá não tá dando contato com esse óleo então por isso que ele não tá dando a partida que que eu vou fazer aqui eu vou fazer uma limpeza aqui galera e vou montar de novo e vocês vão ver que que eles vão dar partida aí mas aparentemente aqui galera é essa graxa aqui ó grafite ó ó foi passado uma graxa nas escovas ou o motor de partida puxou esse grafite para dentro beleza aí ó esse grafite que fez isolar aqui ó ele dá isolamento aqui na no induzido aqui ó então as escovas não tem contato aqui ó com essas trilha aqui ó beleza vou fazer uma limpeza aqui e já mostro vocês como é que tem que ser então galera já fiz a limpeza aqui ó no induzido já limpei o coletor coletor tem que ficar dessa forma aí galera vocês estão vendo essa é a limpeza que a gente tem que tá aí galera ó se ele ficar aqui aquela graxa aqui ó ele não dá contato com as escovas beleza agora o próximo passo aqui é limpar as escovas tirar fora aqui esse esse cubo que eu coloquei ó repare galera ó tudo aqui é graxa ó colocado uma graxa aqui nas escovas ó não pode trabalhar com graxa escova daqui ó não pode ser engraxada ela tem que trabalhar seca beleza vou limpar essa escova aqui já mostro vocês como é que ela tem que ficar aí então galerinha voltando aqui já fiz a limpeza aqui nas escovas galera que estava acontecendo era um grafite galera eles passaram grafite nas escovas aí é pra gente mente para não enferrujar nem nada mas o que acontece esse grafite estava com excesso galera ele acabou vindo aqui ó a isolamento das escovas aqui ó ó vem pra cá aí ficou isolando as escovas aqui ó beleza o grafite ficou aqui as escovas não tava dando contato aqui no motor de partida beleza já fiz a limpeza aqui ó repara aqui que porta escova ainda está novo já fiz a limpeza aqui tudinho tirei tudinho lavei agora vou fazer essa montagem aqui de novo viu galera limpei aqui de uma lixadinha aqui ó para remover aquele grafite que estava aqui ó beleza agora vou montar de novo aqui galera já eu mostro vocês aí depois de montado aí se vai dar partido ou não se era mesmo grafite que tava atrapalhando aqui aqui ou não beleza então galerinha terminei de montar aqui é dessa forma aqui que ela é montada ela vai uma molinha aqui dentro aqui ó que pressiona as escovas beleza essa anilha aqui ó é para ficar melhor para colocar aqui ó não dá tanto trabalho vou colocar no lugar aqui começar a montar aqui já eu mostro vocês aí dando partida no lugar beleza então galerinha acabei de fechar ele aqui né agora tudo do jeito aqui foi feita a limpeza engraxadinho bem bacaninha os rolamento as buchas então agora vou montar no lugar ali para a gente poder fazer o teste beleza então galerinha vou chapar no lugar aqui galera e antes de qualquer coisa que tem que ser feito aqui tem que ser funcionado ele fora galera vocês fechar aí vocês bota ele na bateria aí e dá uma funcionada nele fora aí para evitar o problema aí vocês botar no lugar aí ele não der partido e vocês tem que ter que tirar de novo beleza então teste fora antes de colocar no lugar e é isso aí agora vou colocar aqui já volto mostrar para vocês então galera finalizado esse trampo aqui motor de partida no lugar o fio está tudo ligado bacaninha ligadinho agora vou dar ali que vou ligar aqui a bateria né galera a gente daí a primeira partidinha em ver se ficou tudo bacaninha se era só isso mesmo era só a limpeza como desliguei a bateria dele rapaziada aí e demorei um pouco para ligar agora vou fazer vou ligar a chave vou esperar um pouquinho a injeção fazer a leitura galera o correto aí é umas quatro cinco vezes beleza vocês estão vendo aqui galera o aqui os componentes aqui luz de óleo essas luzes que está acendendo no painel aqui vocês estão vendo ela meia assim meia piscando mas aqui no painel está parada é porque eu estou filmando e na filmagem está saindo que está piscando galera cada filmagem mas não está piscando beleza desligar de novo ligar o correto é se ligar a chave desligar umas quatro a cinco vezes esperar a central fazer a leitura beleza como desligou a bateria aí foi dado um reset na memória da central então acontece tem que ligar a chave esperar a central fazer a leitura dos sensores que tem no motor que tem vários sensores no motor então a central tem que reconhecer todos depois que a central reconhece todos você liga a chave espera a injeção apagar aqui tudinho certinho e dá uma partida beleza essa foi a primeira partida que eu dei depois da limpeza do motor de partida galera vocês virem que pegou bacaninha vou desligar de novo para confirmar bater de novo pegou bacana galera desligar bater de novo beleza então galera que que foi esse problema aí desse motor de partida aparentemente aí rapaziada ele veio aí com um grafite de fábrica igual vocês viram lá eu mostrando no vídeo aí então aquele grafite ali galera ele espaiou ali entre o coletor ali e veio a isolar as escovas aí beleza vocês virem que não troquei peça não troquei nada só vi só fiz uma limpeza mesmo e fechei o motor de partida e tá aí no gralho funcionando bater de novo ó não nega mais nenhuma beleza galera então é isso aí finalizando esse vídeo por aqui peço que gostou se inscreve no canal aí deixa aquele joinha e é que eu vou trazer vídeo aqui deixando várias dicas para vocês aí beleza e fui